Existem dois tipos de cursos que são vendidos aqui na internet. Um é vendido por pessoas que ficam ostentando carrões para te convencer a comprar. Mas quando você compra o curso, não passa de uma bela porcaria ou uma cópia de outro curso. E o segundo tipo são cursos que são criados a partir do campo de batalha de gente que realmente faz o que ensina e não precisa ostentar a internet para provar resultados. O método do boa tráfego é um treinamento que te ensina de verdade. Com ele você vai vender todos os dias na internet, dominando os três fundamentos da internet. Se você quer entender um pouco mais sobre os três fundamentos, clica aqui embaixo e não saiba mais. Eu te espero no vídeo completo. Não! Gol! O Alberto Caicedo, que queda dolorido na cabeça depois do impacto. Gran golpe de cena na Alveira Rio. Agora Inter 1. 9 de outubro, 1. De uma muito mala salida, não? Que error de concentração. Mas olha como se busca os espacios entre os centrales. Gran centro de Dalhous. E ganha. Sim, termina golpeando com o zaguero central brasileiro. mas um gol que lhe põe drama. A buscava de pena. Aparece Tyson. Centro de Tyson. Dourado, gol! Gol! De Internacional, outra vez. Otra vez, Rodrigo Dourado. Doblete para ele, doblete para Inter, que agora sim resolve, con diferença, a clasificação na próxima etapa. Descena repetitiva de la primeira etapa, do primeiro gol, não? O mesmo protagão. Agora faremos bem a conta, não? Não? Porque... Vamos aí, jogando também com os números. Um gol de Guaireña, lhe põe mais 3. Mientras que Inter tem mais 4, com este resultado. Dois goles de Guaireña, lhe dan a clasificação. Outra vez com Bustos, boa pelota de Bustos. O centro, gol! 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 De Internacional, pero que mala suerte. El central que cerraba. Eu não sei se é Quiñones, é o recién ingresado, vamos a confirmar agora. Pero o certo é que Internacional consigue o terceiro tanto que descomprime, que lhe dá... Parece que lhe había movido a cara. Vai ao centro, buscando o quarto, está dobrado, se leva a la pelota. Gol! 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 de Internacional. Busquen outra pelota, porque esta é propiedade, Rodrigo Dourado. Noche, noche dorada para él e para o Inter que clasifica. Pelota para o quinto, va, 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 el zurdazo, le queda para corregir y sí, claro. Gol! De Inter. El giro de Estebao estaba pidiendo a gritos esa pelota encontrarse con la red Estebao para que esto se transforme en una notable goleada del equipo de Mano Menés. Buen enganche de Alvarado, se va a abrir el centro, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Michael Hoyos! Le pegó con hoy mi vida un derechazo fulminante que se clavó en el ángulo izquierdo del arco de Ronaldo. Lo había buscado desde el inicio del segundo tiempo. Ahí se viene el centro y el cabezazo. ¡Gol! 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 Autorizado, mandou rasteiro. ¡Opa! Soltou o goleiro, pode gritar. ¡Opa! Está marcando ali o impedimento, a arbitragem. Lembrando que nesta fase da Sul-Americana nós não temos o VAR. Ahí o camisa 9 da Vila. Ahí o garoto da Vila. Toda a concentração de Marcos Leonardo. Eli Bolonha. Autorizado, Marcos Leonardo. ¡Gol! 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 E un golazo do domingo. A perna esquerda cruzou, para o gole passou, gol do Palmeiras, um Palmeiras acadêmico, um Palmeiras doutrinador, um Palmeiras impecável. Ganhou, dividiu, avançou na grande área, tentou, olha o pênalti aí. Rafael Navarro, o lance foi todo dele. Ele desarmou o adversário, ganhou na força, ganhou na velocidade, botou na frente, estava na cara do goleiro e foi tocado por trás. Rafael Navarro, será que vão deixar? O barmetro vai autorizar, Gustavo Scarpa, pouca distância. Gol! Gol! O do Palmeiras! Ele, ele, Gustavo Scarpa. O semestre de cabeça, Aras se pula alto, tentou, Gustavo Gomes, olha a chance! Gol! Do Tátira! Primeiro lance, no segundo tempo, no escanteio cobrado, na confusão dentro da pequena área. Diango Dierris, número 3! Murilo não tirou, Gustavo Gomes, ganha a posse de bola, faz a inversão pela direita, Dudu por baixo, o gole! Gol do Palmeiras! Rony, 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 Rony é artilheiro, Rony é matador, Rony é guerreiro, Rony é sortudo. Rápido, lá vem o Palmeiras, Bredo Lopes vai pintar mais um, ganhou, caiu, pediu um pênalti, o árbitro marcou! É pênalti para o Palmeiras! É pênalti em Bredo Lopes! E o Navarro quer a bola! E a Nadine Bastos com a repetição, analisa o lance, pênalti, perna esquerda, Gustavo Scarpa, para o gol! Gol! Gol do Palmeiras! Insaciável! Lançamento, bolou na área, a Isla vai fazer, rolou! É gol! Faz barulho na ação! Gol! Isla faz a festa maior torcida do mundo, Davi Luiz! Armando aqui de trás, deu sorte, teve desvio e o Maracanã em silêncio, Andréas Pereira cruza, subida, cabeçada e o gol! Faz barulho na ação! Gol! Pedro! Tem que respeitar o Pedrão! Não adianta se queixar, o Pedro vai marcar! Importantíssimo e pesada a camisa do Flamengo, hein? E aqui, e Hugo Souza levou o gol, é gol do Esporte em Cristal! Gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! É do Camisa 9! A gente já deu conto, olha o Grêmio chegando pelo lado direito, tentando a jogada individual, caiu dentro da grande área, pênalti! Pênalti para o Grêmio, aos 43 minutos! Puxa! Campaz na batida! Concentrado, perna esquerda! Gol! Gol do Grêmio! Ampliando o placar nos minutos! E olha o Grêmio chegando, buscando o terceiro, balançado lá pra dentro da grande área de bicicleta, golaço! Gol do Grêmio! Observar mesmo e poupar alguns jogadores, é não? Bola aberta na direita, jogada linda do Grêmio, golaço! Jonathan Varela! Gol do Grêmio! Não sei se esse assunto tá encerrado, não. Olha a bola, esticada na esquerda, o chute cruzado na saída do goleiro! Gol do Grêmio! Ricardinho aos... Ameaça deixa de calcanhar pro Guilherme Romão, invadiu a área, foi pro chão, é pênalti! Pênalti marcado pelo árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, pênalti em cima do Guilherme Romão! Foi uma outra chegada... Vai pra jogada, vai pra bola, Anselmo Ramon! Gol! Gol do CRB! Do artilheiro Anselmo Ramon, seu camisa 9! A batida fria! A festa do torcedor que está presente aqui! Autorizar a batida! Alisson, primeira trave, tem desvio, a bola tá viva! Gol! Gol do Atlético! Igor Araújo! É o nome do gol! A batida no escanteio reveja! A bola tá viva! E o zagueiro mostra muito recurso! Dá uma puxeta! De costas pro gol! Pra fora, teve mérito o goleiro do Galo na jogada! Tales, acelera de novo com o Hendrik! Dentro da área! Levou no fundo! E é pênalti pro Palmeiras! Pênalti pro time da casa! Não titubeou! O Hilbert Estevão da Silva! Vamos rever no detalhe? É o Igor Araújo! Vem pra bola o camisa 9 do Palmeiras! Partiu, perna esquerda! Bateu! Gol! 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 Gol do Palmeiras! Hendrik! É o nome do gol! O goleiro caiu pro canto! O Hendrik! Bateu no meio do gol! Placar empatado na Arena Barueni! Reveja! Chama a tabela! Figueiredo vai se aventurando! Entrou na área! Figueiredo bateu cruzado! Gol! Gol! Gol do Palmeiras! Tales! É o nome do gol! Pra virar o placar na Arena Barueni! Numa descida pela esquerda! A tabela! Vem bem no fundo o Figueiredo! Bate cruzado! No limite do campo! Ele vai pra dentro! Ele não tem medo! Chama a tabela! Hendrik! No meio de dois! Estevão! Limpa o lance! Bateu! Golaço! Que que é isso? Gol! Do Palmeiras! Estevão! Numa linda jogada! Na parceria de Estevão com Hendrik! O Messinho puxou por dentro! Bateu na gaveta! É claro, o apelido... Numa que jogada! O gün... Tchau, tchau, tchau. Tchau!